O que é a Música Sergipana? Há mais de 30 anos de carreira e que trazem suas canções um apelo social, espiritual e também ecológico. Pode me contar tudo para cantar, sonhos, prazeres e ritos. Cantar para mim é uma terapia, uma força que me alimenta. Não sei viver sem escutar uma boa música o dia inteiro, mas a composição passou a ser um alimento da minha alma e um alimento para essas pessoas que eu sei que podem usufruir dessa música. O bom vem de longe, vê de longe, vê de longe, é sempre bom. Domingos Félix de Santana Neto, ou Mingo Santana, como é conhecido, nasceu num berço musical. Essa convivência de música tem uma energia familiar muito forte. Meu pai sempre foi um músico da banda do Exército. Ele era músico de fila harmônica. Ele não só como clarinetista, mas também como violinista. Ele teve uma convivência com a música muito forte. E minha mãe, desde criança, quando estudava com as freiras, no Colégio Nossa Senhora de Lourdes, ela sempre teve uma professora de piano e ao longo da vida ela sempre tocou. Eu sempre ouvi muita música clássica. Eu acho que a música clássica tem essa universalidade que todos os povos consomem. E na minha música eu percebo que eu trago muito da música clássica, mas também trago muito da essência do interior, daqueles sons mais rústicos que a gente, às vezes, não dá tanta atenção, mas que eu acho que são núcleos musicais fantásticos que Sergipe tem. A influência familiar ganhou notoriedade na época de estudante, quando Mingo se descobriu compositor, ainda na década de 70. Quando eu comecei o meu curso ginasial, eu percebi que os meus colegas tinham admirações muito eufóricas com vários artistas. E foi quando eu percebi que a importância de a gente, talvez, fazer acontecer, não só ficar lembrando outras culturas. Então, talvez isso tenha sido uma das coisas que mais me impulsionou a entrar na música, foi perceber a importância que a gente tem que dar a nós mesmos. E a questão da criação era muito importante naquele meu período de garoto, o pessoal comentando, não, mas aqui é um lugar pequeno, aqui é o quintal da Bahia, aqui é isso e aquilo. Então, eu percebia que a gente precisava mudar o foco, mudar o rumo da história. A gente tem que começar a contar da gente para fora e não de fora para a gente. Então, eu acho que naquele momento, um garoto, eu já percebia que da importância de existir autores para um povo, esse iria fortalecer outras pessoas. Eu, naquele momento, eu precisava vislumbrar algum autor e eu mesmo me enxerguei como esse autor. A primeira composição, a letra está fresquinha na memória. E ela diz o seguinte, Você estava só, mas eu estou aqui, você tem que entender, eu quero ser feliz. Eu não sabia que eu era compositor, né? Eu comecei a cantar lá uma música, chegando em casa, né? E eu tinha recebido um pedido da minha irmã de, se um dia ela pudesse fazer uma música para ela, eu não era compositor e esse pedido ficou no ar. E eu acabei chegando em casa e acabei compondo uma música, ela falando sobre uma integração de pessoas, de pessoas que acreditam em uma mesma ideologia. E aí saiu essa música chamada Irmanidade, que era, na realidade, uma mistura dessa homenagem que eu queria fazer para ela, como também daquele sentimento que a gente carrega, eu acho que até hoje, dessa coisa de a gente se autovalorizar mais. Quem não dera outra terra que não merda... A canção Manobras é dessa época. Anticelva duque, terra que não merda... Ningo, essa música aí, ela foi censurada lá em Brasília? Como é que foi censurada? Ela no ano de 1979, quando eu tinha o costume de mandar as músicas para a censura, né? E, assim, como eu estava muito compulsivamente, eu mandei muitas e muitas músicas, né? E várias delas voltaram com autorização, tudo certinho. Mas essa música e mais algumas outras peças não foram liberadas. E, coincidentemente, algum tempo depois, praticamente um ano depois, eu recebo um convite para me apresentar em um local bem cultural de lá, né? Galeria Cabeças. E era um lugar, assim, que as pessoas tocavam espontaneamente. Normalmente, autores, né? Pessoas com trabalho próprio, né? E, no momento que eu fui me apresentar, que eu acabei de tocar essa música, eu fui abordado por duas pessoas ligadas à censura federal. E, nessa abordagem, disseram que essa música não era para ser executada. Ou seja, então, eles tinham uma preocupação, realmente, com essa peça, porque era uma peça que denunciava a destruição, a vendagem da selva amazônica. Quem não dera outra terra que não é rã... Para o músico de Sergipe, gravar um disco na década de 80 era um sonho que parecia distante. Mingo Santana acreditou em persistir e tornou realidade em 1982. Como é que foi realizar esse sonho, que também fez história, né? Em 81, a gente já tinha participado, já, em uma experiência de gravação do LP, né? Do festival, né? Da TV Sergipe. E a gente teve a oportunidade de gravar na WR, em Salvador. Era o estúdio mais próximo daqui da gente. E era um período que era fita, né? Era dois canais, né? A gente não tinha todo esse esquema que a gente tem hoje, né? De gravações com 60 e tantos canais, com podendo errar, podendo voltar, podendo fazer isso e aquilo outro. Então, é um período de 33 anos atrás que me trouxe, assim, uma importância muito grande para, hoje em dia, valorizar tudo o que eu gravei, né? Depois veio, né? Era você e os músicos ao mesmo tempo, tudo junto ali? Ao mesmo tempo, porque a gravação era em rolo, você só tinha dois canais. Se você usasse um canal, você teria que usar aquele canal com os instrumentos percussivos, né? E os instrumentos de harmonia, normalmente, com o outro canal. Ou, às vezes, uma gravação, ela rolava, era todo mundo junto e deixava um outro canal para a voz. Então, foi uma experiência muito forte e você não podia errar. Que vinil foi esse? Esse vinil, ele foi exatamente no ano de 1982, que foi já na segunda edição do festival. Eu também participei com a música, né? Atalaia. E foi uma gravação de um compacto, né? E eu acredito que tenha sido o primeiro compacto de compositor sergipano da história. Aquele compacto com a música Atalaia. Dentro da lama do mangue, dentro da lama do mangue. Or garanguejo. Para Mingo Santana, a música não é só voz e melodia. Vai mais além. É o que ele colocou no mais novo CD, Ecose. Fica na beira do mar, fica na beira do mar. É o encontro com o seu íntimo, o seu corpo e espírito, né? Em 35 anos de carreira, são mais de 400 as composições. Algumas já foram gravadas. Então, essa experiência, ela atravessou décadas, né? E veio o som das araras, né? O meu primeiro CD, realmente todo autoral. Um CD com 15 faixas, né? No ano de 1999, eu lanço no Teatro Ateneu. E o meu segundo CD, que é o CD Na Multidão. Um CD que tem uma densidade muito dançante, muito carnavalesca. E que também não tem essa questão de moda, né? Eu também acho que é um CD que você pode curtir nos próximos carnavais. Ele, apesar de ter sido lançado no ano 2003, né? E agora, no ano de 2014, eu recebo o meu terceiro CD, que é um CD com 16 faixas. É o Ecosy. É o Ecosy. Ele traz uma densidade muito forte, trazendo todo esse bojo desses meus estilos, né? Ligados à espiritualidade, né? Ligados à proteção ambiental, né? Eu lembraria aí o ciclo do carbono, essa defesa do meio ambiente, né? No próximo bloco, vamos falar sobre a participação de Mingo Santana nos encontros culturais e festivais de música aqui do estado de Sergipe. Mingo Santana Santana parece não ter pressa de passar a mensagem. A música tem que tocar a alma. Foi assim desde o começo? É assim com a canção Sementeira, apresentada na primeira edição do Festival Sergipano de MPB, promovido pela TV Sergipe em 1981. Manga, banana, maracujá, caju. A Cimenteira, ela foi uma música muito importante, né? Que eu tive o privilégio de participar de um... Acho que talvez na história da música sergipana, um dos maiores eventos que foi feito foi o Festival da TV Sergipe, em 1981. Naquele período, a Cimenteira, ela estava sendo negociada. Ela estava deixando de ser um campo de pesquisas para virar um bairro modelo. E eu tive acesso a essas informações, né? E foi uma música, assim, que veio uma composição muito forte. Ainda era uma época de censura. Era uma época que a gente não poderia, assim, dar um grito, né? Reclamar tão veementemente. Mas a música, ela tem um conteúdo lembrando da importância da gente plantar boas sementes. E da importância das pesquisas, né? Eu acho que a Sergipe perdeu esse campo de pesquisas, mas a gente deve ainda sempre nutrir essa coisa da coisa científica, né? Do conhecimento. O povo sergipano precisa muito. Então, essa música, ela foi muito forte. E o ginásio, praticamente, cantarolou junto, né? O refrão. A Cimente da Cimenteira No ano de 1982, voltou a marcar presença no festival. A apresentação foi muito legal com a música, que também denunciava uma questão ecológica muito importante, que era a preservação dos mangues, né? São várias atalaias, né? Atalaia nova, atalaia velha, a coroa do meio. Então, Aracaju, na realidade, ela se distribui nessas várias atalaias que a gente tem esse privilégio de viver. Atalaia nova, atalaia velha, a coroa do meio. Atalaia nova, atalaia velha, a coroa do meio. Primeiro lugar do primeiro festival sergipano da música popular brasileira. Mercado Tales Ferraz, de Alcides Melo. Os festivais trouxeram crescimento à música de Sergipe. Eu canto, meu povo, no Tales Ferraz. Naquela época, os festivais serviam como um ponto de encontro para os jovens, que anos depois seriam os principais nomes da música de Sergipe. Momento para confraternizar e mostrar o que sabiam fazer de melhor no palco de grande projeção. Foi um momento que colocou todo mundo dentro de uma apresentação, né? Ali ao vivo, né? No Constancio Vieira, com a televisão filmando todos os detalhes, os bastidores, entrevistando. Todo mundo tendo uma mesma importância. A música Japa traz o som do Cacumbi, um ritmo sergipano que virou tema do programa Terra Serigi. Vamos pra Japa, Japa, Japa. Japa, Japa, Japa. Conquistas, batalhas e muitas lutas. A caminhada é feita com esforço e o que motiva a Mingo Santana são os momentos de alegria, como este vivido no Carnaval de Salvador em 2000, ano que o trio elétrico completou 50 anos de criação. E olha só quem se rendeu ao som do sergipano, Gilberto Gil. A irmã Luísa, aquela para a qual compôs a primeira canção, estava com ele. O ano 2000 representava realmente a história dos 50 anos de trio. E começar ali naquele circuito, logo me deparando com o camarote 222, de Gilberto Gil, onde ele, coincidentemente, estava sendo entrevistado pela Globo e que pediu que a repórter aguardasse para que eles escutassem aquela música que aquela música falava dele. Então a música homenageia realmente a história do trio elétrico. E pra mim foi uma das maiores emoções em termos de público e de reconhecimento e de uma música que ainda não estava em nenhuma mídia, mas estava ali ao vivo. E onde eu me apresentei durante aquele percurso dentro daquele trio elétrico coletivo, várias e várias e várias vezes naquelas cinco horas e meia de percurso. Cantar a natureza, denunciar as mazelas causadas ao meio ambiente e cuidar do âmbito espiritual do homem. Assim é a música produzida por Mingo Santana. Beijo que tu me destes, processo dos mangabais, e o morango do nordeste é verde demais. Beija que a mole tem cura, caja que não se rejeita, portanto esteja madura. O Terra Serigi de hoje vai ficando por aqui. Pra você um bom final de semana e até a semana que vem. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho